Olha o moleque aí, ó. Que bonito! Gente, gente, alguém tem que jogar um contrato nas costas desse moleque. Alguém tem que pegar esse moleque. Pô, que isso, cara? Esse moleque é muito pica, cara. Que isso, cara? Temos um tesouro aqui pra lapidar, gente. Isso aí é medalha de ouro. Fazer a Olimpíada. Caralho! Vamos lá, mais um Destroy com Justin Jefferson. Um jogador da NFL participando. Isso aqui vai ser bom pra caralho. A verdade é essa. Ah, pra quem não sabe, né? Pra quem não viu o outro vídeo do canal aí. Isso aqui é 1v1 Situation com os jogadores tentando fazer a recepção e os outros tentando evitar a recepção. E eles vão se enfrentando no 1 contra 1 até o campeão sair com 10 mil dólares, beleza? Não tem muito o que entender aqui. Não tem muito de regra, não. É você ver um querendo humilhar o outro. É isso. É bonito de ver. Justin Jefferson! Nossa! Eu vou te dizer assim, nós estamos no Pro Bowl, Vegas. Nós estamos no NFL Pro Bowl. Então, não é só isso. Puta sua nome no mapa. Puta sua família no mapa. Puta sua escola no mapa. Puta sua cidade no mapa. Puta sua gang no mapa. Ei, uma vez mais uma vez. O que é? 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 Jalos, me perguntou, man. O que é? Obviamente, eu estou com a Pro Bowl. Colou com o NFL. Colou com o NFL. E's got a Madden NFL rating adjustrotar. E aí? O que é, meu bode? O que é? Sim, sim. Então, como é que vai trabalhar? Vamos ver as pessoas doam o seu negócio. E eles vão dar as coisas. E vamos lá? E eles vão perguntar. Se vocês fizeram a madden, o que seria? Eles são testados. O que eles conseguem? Zero. Se eles são bons, você acha que alguém vai ser 99 hoje? Eu não sei, eles vão ser realmente bons, eles vão ser 99. Eu acho que pode ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa que pode ser 99. Eu não vou dizer que vocês vão ser uma surpresa, mas... Pode ser uma pessoa, mano. Nós agradecemos você, mano. Olha, mano. Vamos ver o que vocês vão fazer. Começou! Bonito de ver. Clean, clean. Ué, ué. Pediu embaixo, hein? Pediu embaixo, hein? Pediu embaixo, hein? Pediu embaixo, hein? Bonito! Ué! A seguradinha, flag. Ele ia pegar essa bola, cara. De novo? O paisão tá carente, rasgou a camisa do cara, filho. Ele está pegando eles e ainda não está cozido. É legal, ele tem uma. Ele tem uma, finalmente. Ele tem uma batalha. Ele tem uma batalha agora. Ele estava pegando eles. Eu não sabia que ele estava pegando eles. Ô, moleque. Boa! Boa! Caralho! Eu sei que eu tenho muitos futebol fans. Caralho Ai, que bê! Nossa! O Kegu jogou a bola lá no caralho também. Pegou! Pegou! Pegou, pegou. A bola era uma errada de futebol. O cara teve que fazer o que era o que era. O Bryce Young. Daqui a pouco ele vai me irritar. Pegou! Isso é futebol, não o UFC. O próximo! Eu colocei um siren do campo no campo, contra o tráfico. Olha o cara, bamb! Ele é um Tyrande, Tyrande mesmo, tem um corpinho de Tyrande. Cara, esse maluco entende, hein, mano. Esse maluco aqui entende, hein, mano. Só no arrancar, só na corrida, hein. Só na corrida, hein. Só no arrancar dele, ó. Só no arrancar dele, ó, 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 ó. Esse maluco é diferente, hein. Esse maluco de cinza é diferente, hein. Pô, ele não mostra a tabela nesse vídeo, não? Nossa! Nossa! Uuuuh, cozinhada. Eita! Eita! Não, de X1 eu sigo no mínimo. Uuuuh, cozinhada. Uuuuh, cozinhada. Uuuuh, cozinhada. Mute o texto, mute o texto. Mute o texto. Eu nem prestei atenção no que ele falou, pode ter falado uma coisa importante. Não, cara, tá por causa da frente da tela, que maneão. Eita! Uuuuh! Eita! Ele falou sobre os PGs sendo ameaçados, os PGs, os QBs sendo ameaçados, pior que eu nem vi, mano. Ei! Bonito, bonito, olha o nosso tie-rend, olha o nosso tie-rend, ai! Eita, olha o footwork do homem, bonito de ver, já foi. Não tem como ele defender não, velho, não tem como o nosso tie-rend defender não, esse maluco é bom, hein? Esse maluco é bom, hein? Eita, já foi, já foi, é só acertar, meu QB. O quê? O que é isso doidão? Uma lenda da NFL? Eles metem muito antes. Eita! Eita! Michael Vick? Não, foda que o maluco falou, é o Michael Vick, pô. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de quem eu conheço. O cara, o maluco promoveu uma rinha mesmo. Botou as crianças pra jogo ali. 1v1 situation, ó! Ela vai pegar, ela vai pegar. Marcou bem pra caralho, tá? Vai brincando. Não tem mais bobo, não tem mais bobo no futebol americano, filho. Manteve. Levantou o braço. Ah, vai! Não tem bobo não, filho. Esse maluco, ele dá nota no Madden, né? Falaram aí, o Branquelo. Caralho, clean, fácil, rápido. Eita! É! Humilhada, foi flag! Nossa! O quê? O quê? Eita! Pegou! Pegou, 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 pegou! É! É! Móquete? Pô, caralho, não me mordeu do nada! Bonito! O Varadil, é cat, é cat. É o quê? Ih! Tá com a mão furada, rapazão? Esse aí é o Justin Jefferson? É esse que é o Pica? O Paisão tá com a mão furada? Olha lá, olha lá. Washett, Washett. Vai perdendo a primeira rodada. Ó, ó, ó. Ué, voltaram? Aaaaaah! Aaaaaah! This is corruption, this is a theft. Aaaaaah! Aí é bordo! Os caras vê nomes! Que bonito, mano. Que bonito que esse maluco fez. Que boniquinho. Que bonita. Você não ouviu muito disso hoje, porque eles estão chegando aqui com as alunas terríveis. E eles estão cozidos por causa da alunas. Eita! 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 Esse é o futebol é foda. Esse é o futebol é foda. Esse é o futebol é foda. Ué, ué, banda! Ué! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pegou! 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 Jpeze part 2, Jpeze part 2. Damn, I was scared, I was scared. I was like, damn, Jpeze. Bring the clip back again. Mano. Ai! Moleque. Que bonito, cara. Esse maluco de cinza é pico, eu tô falando. Tô falando dele aqui, desde o começo. Tô falando dele aqui, desde o começo. Ó! Caralho, escorregadinho. Foi embora, filho. Easy, 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 mano. Esse maluco vai chegar nas quartas, hein? Pelo menos, hein? Ó, ó, ó. A defesa dele, ó. E... Uuuuh! Valeu. NT. 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 NT Grande. badge. O QB vai matar a gente ainda. Olha o Bryce aí, ó. Ai, defendeu, tá? O maluco voltou pra defender, tá? Fala dele! Fala dele! Fala dele, mano. Bonito. Esse moleque também é bom, esse de toco amarelo, hein? Esse moleque de toco amarelo também vai pra cabeça, hein? Pegou! Uh! Eita! Caralho, essa foi a melhor do vídeo! Essa foi a melhor do vídeo! Caralho! Que bonito, mano! Mão walker a porra toda! Caralho! Caralho! Cozinhado! Que isso, que isso? Paizão, tá carente, paizão? O paizão tá carente! Ah, que isso? Ué! Liberaram a sacana... Ai, bonito de ver. Pegou, tá? Pegou, tá? Não, desviou, mané! Caralho! Caralho, ele voltou pra desviar, filho! Esse maluco aqui, existe o mundo dele pegar, tá? Existe o mundo dele pegar, tá? Olha lá! Desviou, filho! Ah, um clean! Aí é clean! Aí é clean! Esse passe também veio... De uma tranquilidade... Pegou! O que você teve que fazer isso, mano? Você estava dormindo comigo em Nova Iorque, mano. Mas agora eu estou te dando! Ah, ele dropou! Ele dropou! Dava pra ter pegado essa, hein, mano? Lá vai ele! Lá vai Jesse Jefferson! Esse é corrupção! Esse é a fecha! Os caras enormes! Aí, aqui, aí foi de ontem! E aí, quem foi isso? Foi Justin Jefferson, filho? Foi isso, Jeterlin? Caralho! Caralho! Caralho, filho! Caracete! E aí, quem foi isso? Foi Justin Jefferson, filho? Foi isso, Jeterlin? Esse Justin Jefferson, ele é bom hoje em dia? E aí, você vai pegar ele na caixa, mano. E aí, o cara do que você fez? Total, a Shed! Ei! Ei! Sim, pra cá! Ele é o 0-1? É o melhor WR? O melhor WR da liga? Caralho! Esse vai ser o nome em português, hein, Radical? O melhor WR da NFL no 1v1! Esse moleque é federado! Ah, ele dropou! Esse é o melhor! Ei! Muito! Estrape! Acabou, aí tá fora. Aí o federado tá fora. Que isso, porra? Ah, flag tem flag É, porra Caralho, lançou o AD dele Aí, dropou Bonito Tá bom também, esse Black vem pras cabeças Uh, dá pra pegar essa, não dava não? Ele é um dos caras acompanhados na série da Netflix Nós assistiremos, galera, lógico Olha o moleque aí, ó Que bonito Gente Gente, alguém tem que jogar um contrato nas costas desse moleque Alguém tem que pegar esse moleque Pô, que isso, cara Esse moleque é muito pica, cara Que isso, cara Temos um tesouro aqui pra lapidar, gente Isso aí é medalha de ouro Pra fazer a Olimpíada Caralho Moleque, ele meteu as duas melhores recepções do vídeo, mano Quer dizer, a do James Jefferson foi pica também Ops A do James Jefferson foi pica também Out of the angle, and the slow-mo Run it back! 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 Run it back, because he a dog, and he gon' catch it! Come on, man. He didn't catch it, y'all. I'm sorry. It's not fair. There's money on the line. The kid is talented. Matter of fact, come here. Where you at? Telling me where you are, my boy. Justin McCullough. Where you from? Navy. Bro, you were talented. Well, you were certified. 14 years old doing this, bro. You got the respect. You got the love for the pro boys. You like that? Keep doing you, bro. Good job, baby. Valeu, valeu. Valeu. Eh, que isso, que isso? Que porra é essa? Mais um pouquinho. Que isso, cara? Que paizão tá carente pra caralho. Comprou um hamster, paizão. Mais um pouco leva pra camo. Não, não. Que! Que me! Que! 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 I! Picked him! He was scaring me in pregame, but I knew he had that in. What is blocking rating first? The blocking rating went up. The blocking rating went up. But I think he got a 86. Spect catch on that one. Whoa! Spect catch. 86, my boy. Ok O que é isso? First, ele não tem que ter nome de cara Second, ele tem que ter que score Ai 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 Every time we have one of these show up with a truck And let's give it to these boys man, cause they need them You went up there being all pretty and cheap, like the receiver style Yeah, get it out of here The hell got scrapped Nah, he got it, he can't, he can't come in He can't come in Eita Eita Foi bem marcado, esse moleque marcado bem mano Bom com os calça vermelha The white boys always dogs Always dogs What's your name, family? I'm from Southern California, like the IE I go to Chapey Junior College, I'm a cornerback Go crazy, boy Put yourself on the map, man This is corruption, this is a theft Pô, não tem uma jogada que porra que não vão dar isso aí, velho? Porra Não pode tocar na margarida? Caramba, for the fuck Hold on What's the flag for? What's the flag for? What's the flag for? He was decent early, right? Then he got nasty, he held it at the top of the round Come on, man, it's Justin, what you gonna expect the young boy to do? Come on De novo Caralho, ele pegou, man Oh! He was out Oh! He was out Refs, ref, 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 come on Controversy There was one in There was one in That's two That's two He needs one foot in That's crazy That's one foot Nossa Porra, mas não tem um lance que não tem flag, compadre Os caras, porra Estão em choque? Estão em choque? Caralho! Essa foi bonita pra caralho Nossa, nossa, mano Meu Deus Meu Deus Cacete Esse maluco é bom, esse maluco chameza branco Oh, 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 oh Esse maluco é federado, esse maluco joga no colégio É impossível, é impossível ele não jogar É impossível ele não jogar Bonita bola, né, KB? Aí, pô, tá precisando segurar ele, o cara vai pegar todas Meu Deus E aí, Rafael Sétimo mês do homem Olha o maluco de calça vermelha, mano Meios passados me deram, agora estou tirando Seguimos no troca-troca Não, troca-troca que é o bom O quê? Troca-troca que é o bom Show off, show off Esse moleque, ele vai ser campeão Esse maluco, ele vai ser campeão Não tem como esse maluco não ganhar esse campeonato Rashi is him, yo If you watch the videos, you know he goes down every time Rashi Haas Jr. Put some respect on his name, man Great ball There's no DBs left Where are more people at? Appreciate you having me, man Look at your neck, bro You don't need this money I don't You know what I'm gonna do? I'm gonna take bros 2,500 And I'm gonna give it to the Qs I'm gonna take bros 2,500 Some boys fill the dimes Bishop Sikor Listen, I appreciate D, though You feel me he came out when the story blew up You feel me he came to support the boys Put us on the map to get the true story out So now y'all gonna be seeing it soon HBO documentary coming out I was committed to gambling But now I'm at a Juco Hey, man Y'all can go ahead, boy My name is Tejan You feel me? I go to Palomar College In San Marcos, California I just graduated with my aide This semester So, you know what I'm saying? Check me out, look me up on huddle But if not, you know what I'm saying? I'm from the city 702 Humildes Y'all know how last time he ain't go my way Angry people You know what I'm saying? But you gotta fight through adversity That's real life shit You feel me? Alexander, please You feel me? I graduated in 2022 I did have O's I quit to be a boxer But I still come out to have fun I had to come back out to be myself Come on, y'all Y'all know Y'all know Y'all know I gotta show up My dog destroying Well, I know We gonna be coming to you I said I wanna go to Houston Hey, man Hey, listen, listen My boy might be playing Someone Esse moleque é bom, mano Ele ganhou, no fim das contas? Ganhou, né? Don't even need any explanation Once again, you know I'm on call whenever y'all need, man I can either judge it Or I can throw it That boy Bryce, man Blew him out, didn't stand Put him in the hotel Hey, this boy One of the best ones Coming out of 24 24, right? Esse Michael Vick É um nome zero? Oh, let's talk to the last winner too And the last winner On the offensive side He need no explanation Congrats, my boy I see you last summer Try to line up across from you It ain't go well That last scene of success, man It was Humilde de participar Rinha de cachorro? Foi condenado? Ele foi banido da liga porque fazia rinha de cachorro? Caramba, não Essa informação não pode ser verdadeira Que isso? Que isso? Que isso? Tchau.